Hoje vamos fazer uma aula de viradas. A virada mais simples da natação, normalmente usado mais para o nado de peito, mas também pode ser usado para os outros nados também. Mas, normalmente é mais usado para o nado de peito pela facilidade de ser realizado. No caso do peito, você precisa encostar as duas mãos, apoiar as duas mãos na parede, na borda da piscina, antes de você fazer a virada. Então, é uma virada que normalmente a gente usa. Mas os outros nados, como eu falei, podem ser realizados também, porque é um movimento bem mais simples, às vezes, do que a virada que normalmente se emprega, que é uma uma cambalhota realizada dentro da água. Então, primeiro, vamos fazer um aquecimento antes de fazer esse próprio movimento aí. Normalmente é para natação, mas, obviamente, a gente usa isso bastante, uso bastante no chamado famoso natachão, né, que é antes de abrir as piscinas, na parte do inverno, a gente acaba realizando, para você que você consegue dominar o movimento e coordenar esse movimento. Obviamente, fora da água é um pouquinho diferente do que tem na água, mas, pelo menos, você tem uma coordenação motora que consegue realizar depois e ter uma noção melhor do que você tem que fazer quando você estiver dentro da água. Não é só para natação, é um movimento, na realidade, de ginástica. Então, você, todo mundo, pode fazer esse movimento aí, realizar esses exercícios. Então, primeiro, vamos para o aquecimento. Vamos trabalhar. Primeiro, os ombros, os ombros, os braços, ao contrário, e os braços, e o ombro também. movimento da cabeça, um lado e do outro, fixa bem a região do tronco, olhando para trás, Daí, por próxima vez, o giro, para trás, android. para trás, para frente, dos ombros, para rebuilt, ao contrário, inspira pra trás, solta o ar pra frente, inspira olhando pra trás, Outro lado, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, movimento do braço lá para trás, palma da mão voltada para a frente, a altura dos ombros, gira bem o tronco, gira o tronco e olha para trás, braços, palma da mão voltada para a frente, na diagonal. Mais uma, aí, encaixa bem o quadril, flexiona um pouquinho a perna, endireita a corona, olhar lá para frente e arqueia as costas. Pés paralelos, ligeiramente afastados, olhando para frente, endireita bem a coluna, cresce a cabeça para frente e para cima, inclina, curva as costas e volta. Solta os braços, solta a cabeça, deixa o tronco lá para baixo, máximo cuidado, perna estendida e volta. E volta, de novo, queixo do peito, vai descendo, curva as costas e volta ao lado baixo. Perna estendida, flexiona a perna agora e estende, flexiona e estende, flexiona e estende, flexiona e estende. E aí volta para cima devagar, de novo soltando o ombro, girando, um de cada vez, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, quadril, um pouquinho para o lado, esquerdo, direito. Agora vai para o lado direito, o braço direito para o lado oposto. Alonga bem o braço, estica bem, muito bem. Aquecendo um pouquinho do movimento e agora vamos para realizar a virada que a gente chama de virada simples. Use uma parede, um colchonete, a posição fica meio complicada aqui porque você dá deitado no chão, então vai ficar um pouquinho difícil. Então eu vou ficar um pouquinho de lado para poder realizar esse movimento. Essa é a diferença quando você está na água, que você realmente está de barriga para baixo e você consegue apoiar bem as duas mãos paralelas uma da outra. No lado de peito, como a gente falou, tem que encostar as duas mãos e encostar na parede. Não pode encostar só uma mão. Aqui, às vezes, a gente vai poder fazer o movimento encostando uma, a outra fica um pouquinho afastada para a gente conseguir fazer o movimento. Mas no lado realmente de peito, você precisa encostar as duas mãos. Isso em competições. Na hora da prática de você realizar, dá para fazer com uma mão só também, para quem não vai competir, não tem problema. Então vamos lá, colchonete. Vamos ver se você está nadando ou nadando de peito e você está chegando na borda. Chegou na borda, vai encostar as duas mãos na parede. Então eu vou ficar meio peitado, já meio de lado para o lado. Vamos ver se eu encostei as duas mãos. E aí eu vou selecionar as duas pernas rapidamente, levando bem de encontro ao peito. Jorelho, a coxa de encontro ao peito. Então o primeiro movimento é esse aqui. Segundo movimento é empurrar a borda com a mão. Terceiro movimento, você gira no quadril. Esse movimento tem que ser rápido, senão você afunda. A mão de baixo que empurrou, ela já volta beirando o tronco, ela já volta para frente. Aqui eu abaixo a cabeça para deitar o tronco. Essa mão vem por cima da minha cabeça. Eu faço uma curva com a coluna para poder jogar e afundar a mão dentro da água e deslizar. Ao mesmo tempo eu vou empurrando a borda e voltando a deslizar. Então esse é o movimento do nado, da virada do nado de peito. Como eu falei, a gente pode também usar o nado de crau. Então o movimento. Cheguei. Cheguei. Estou nadando. Incocei as duas mãos. Curvo rapidamente as duas, dobro rapidamente as duas pernas. Quanto mais estiver perto do peito, mais eu estiver fechado, uma bolinha fechada, mais eu consigo, mais rapidamente eu consigo virar o corpo. Se eu demorar para fazer esse movimento, vou deixar o joelho muito aberto, muito longe do peito. A hora que eu faço a curva, eu aumento o arrasco. Aumento o arrasco na água e fica difícil de fazer a virada. Quanto mais rapidamente eu inclinar, você aperta rapidamente contra o peito, melhor. Quando eu termino de fazer esse movimento, eu empurro com a mão a borda. Esse giro tem que ser muito rápido. E aí essa mão, ela vem por baixo e essa mão vem por cima. Então eu jogo a orelha contra o meu ombro direito, no caso, porque eu estou girando do meu lado direito. Essa mão vem por cima, eu inclino o tronco, fazer uma curva para diminuir a resistência aqui. Jogo por cima, cabeça baixa. Aí eu jogo e empurro com o pé. Na hora que eu empurro com o pé, eu já deslizo com o corpo o máximo na horizontal possível. O mais deitado possível para diminuir o arraste. Na hora que você sai, se você não abaixa bem a cabeça e não curva as costas, e não joga o braço primeiro dentro da água, antes de você empurrar com a perna, você vai ficar com o corpo meio inclinado, meio inclinado. E na hora que você empurra, você empurra com o quadril e com o lado do tronco, você empurra a água. Então aumenta a resistência. Por isso que esse movimento tem que ser muito rápido de giro. Treine bastante para facilitar na hora da gente ir para a água, conseguir fazer esse movimento. Obrigado.